Uma tentativa de homicídio foi registrada no início da tarde de terça-feira aqui na cidade de Alto Garças. Segundo o relato da vítima, ela e o suspeito estariam em um bar quando a discussão aconteceu. A vítima nos procurou aqui na unidade militar, informando que havia um indivíduo atrás dele e tinha tentado contra a vida, efetuando um disparo. A guarnição identificou quem era esse suspeito, que estava trafegando uma moto, a guarnição fez o acompanhamento até conseguir fazer a abordagem. Depois da abordagem, realmente constatou que havia uma arma de fogo artesanal e dentro dessa arma de fogo, além dos cartuchos que estavam carregados, havia também cartucho deflagrado e também na arma um cartucho deflagrado. Bom, tenente, esse tipo de ocorrência não é de costume. A gente vê aqui no município de Alto Garças, eles teriam informado o que tinha motivado essa discussão? Sim, após feito a detenção e já na delegacia, a vítima relatou que eles estavam ingerindo bebida alcoólica num comércio e em determinado momento se desentenderam e o suspeito falou para ele, espera aí que eu vou ali e já volto. E nisso ele percebeu que o suspeito poderia tentar contra a vida dele. E quando ele viu o cara chegando, ele saiu correndo, de viritar no motocicleta e efetuou um disparo contra ele. Bom, essa é a vítima, como que está a situação de saúde dela? Ela não foi alvejada, né, então ela passa bem e o boletim de ocorrência está sendo registrado para providências da Polícia Civil. O suspeito encontra-se preso? Sim, está detido também. Sim, está detido também. Obrigado.